80% das quedas de idosos acontecem em casa, é verdade, hein? Principal causa de morte acidental entre pessoas com mais de 65 anos. É um problema, né? Que pode estar relacionado com a visão, audição, a questão muscular também, até os remédios, né? Vamos dar uma olhada nessa matéria. Foram duas quedas em casa quando morava sozinha. Na primeira, fraturou três costelas e ficou um dia inteiro caída no chão até a dona Noeli ser socorrida. Eu não conseguia chegar até o telefone para ligar para minhas filhas. Aí o telefone chamava, 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 que elas estavam tentando ligar para mim. E aí eu fui, eu não conseguia, elas ligaram para uma massagista que eu tinha. A massagista foi lá, tinha a chave da porta, abriu, me encontrou no chão e comunicou a elas e tomaram providências, né? A segunda queda aconteceu no banheiro. A consequência foi uma fratura no tornozelo. Em nenhuma delas, a dona Noeli, que está com 73 anos, sentiu que iria cair. Nada, nada. Eu caí assim, porque por causa do Parkinson que eu tenho, eu não tenho essa tontura assim, que é um sinal de que tu vai cair, né? Para se apegar. A dona Juventina, de 101 anos, sentia tontura antes de cair algumas vezes. Eu caí em muitos lugares, muitos, 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 nas igrejas, na rua, na padaria eu caí. Uma das quedas foi em casa. Eu subi em cima da lata para cortar a penca de banana, no cacho da banana que estava pendurado, e eu com a faca de ponta. Aí a lata virou e aquela parte de fora da lata foi na perna. Um estudo da Universidade de São Paulo indica que 80% das quedas com idosos são registradas em ambiente domiciliar. Pesquisas revelam que um a cada dois idosos no Brasil sofre algum tipo de queda uma vez ao ano, pelo menos. A probabilidade de quem caiu voltar a cair da mesma forma no ano seguinte é de até 70%. Na maioria dos casos, existem lesões relacionadas à queda. As quedas de repetição, elas podem gerar em algum momento fraturas, fraturas ósseas. Então, com o envelhecimento, a pessoa perde massa óssea. Mas antes de perder massa óssea, essa facilidade em ter tropeços, escorregados, em locais que ele começa a escorregar, são prelúdios que ele pode ter uma queda. Conforme o geriatra, uma das principais causas de queda entre os idosos é a perda do equilíbrio. Um problema relacionado com a visão, a audição e até mesmo com a massa muscular. Outro fator é o uso excessivo de medicamentos. E desses medicamentos, lembrar que os medicamentos cardíacos, antiarrítimo, antipertensivo, eles podem gerar tontura, náusea, não sei o que, isso desequilibra ele. Lembrar que os remédios que eles usam porque o paciente tem insônia, tem um efeito residual, os benzodiazepínicos, os neurolépticos. Então eles têm que ser tirados porque no final do dia, no outro dia, ainda tem resíduo. Mais um dia tem mais resíduo. Resíduo que o organismo não consegue metabolizar no fígado e sobrecarrega. Ao contrário do que se pensava, a maioria dos acidentes acontece no quarto e não no banheiro, segundo o geriatra. E a melhor maneira de evitar uma queda é adaptar os ambientes da casa. A gente procura adaptar a casa, evitar degraus altos, adaptar com corrimão, barra de segurança no banheiro, procurar um sapato mais fechado, evitar uso de cadarço, de preferência com velcro, são esses fatores de segurança. A reabilitação dos idosos também é fundamental para prevenir a queda, que é a principal causa de morte acidental na população com mais de 65 anos. Depois das constantes quedas, a dona Juventina e a dona Noeli não moram mais sozinhas. Elas foram para uma casa de apoio. Mas a gente tem também que admitir ou aceitar que a gente já não é mais aquela pessoa jovem, que tem toda a liberdade de ir e vir a hora que a gente quer e também de fazer certas coisas. Isso eu aprendi com a idade que está vindo, que ela não vem sozinha, a gente vai aprendendo também certas coisas.